Olá internautas, vamos aos destaques do jornal Canção Nova Notícias desta quarta-feira. A comunidade Canção Nova está celebrando o reconhecimento de seus estatutos pelo Vaticano. Também no Vaticano aconteceu hoje a Catequese do Papa com a participação dos missionários da Canção Nova que foram cumprimentados pelo Santo Padre. Nossa equipe em Brasília fala sobre economia, uma projeção da taxa básica de juros que terá esta noite um novo índice. O governo vai anunciar a taxa básica de juros da economia Selic esta noite. Saiba também porque as multas no trânsito terão reajuste de até 900% a partir do mês que vem. O Papa Francisco nomeou hoje um bispo para a diocese paulista de Santo Amado. É às sete da noite no Canção Nova Notícias, eu espero você.